Ok, caboclo, só levar seu Pena Branco Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Seja onde for, vou louvar esse caboclo Que me criou, me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia, quando os tambores tocam Reúne moço velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia, aldeia, disse o Pena Branco Clareia, lua, clareia Quem nesse caboclo não perde a confiança Ok, caboclo, seus filhos querem agradecer Ok, caboclo, seu trabalho da minha sempre te valer Ok, caboclo, seus filhos querem agradecer Ok, caboclo, seu da mata minha sempre te valer Não tem distância, não importa o caminho Não há fronteira que possa me impedir Seja onde for, vou louvar esse caboclo Que me ensinou a lhe seguir Lá na aldeia, quando os tambores tocam Reúne moço velhinho e criança Clareia, lua, clareia Clareia, aldeia, disse o Pena Branco Clareia, lua, clareia Quem nesse caboclo não perde a confiança Ok, caboclo, seus filhos querem agradecer Ok, caboclo, seu da mata minha sempre te valer Ok, caboclo, seus filhos querem agradecer Ok, caboclo, seu da mata minha sempre te valer Não há fronteira, caraca Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários O que você acha 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 que